Na aula de hoje, está listando como está excluindo registros de um arquivo externo. Está listando como é que a gente faz após estar editando um registro em um listbox e está excluindo esse arquivo em um outro arquivo. Se você está precisando aprender como criar um arquivo multi-usuário no Excel, essa playlist está sendo feita para você. Passo a passo estou listando como criar um formulário multi-usuário no Excel. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final e aprende a ser produtivo com o nosso canal programador Excel VBA. Tenho pedido a fazer a você inscrito do nosso canal. Também se inscreva no canal William Oliveira, canal esse focado em ensinar Excel de forma gratuita. Está precisando aprender Google Sheets? Está precisando aprender Excel para o mercado de trabalho? Então se inscreva no canal William Oliveira, no comentário fixado deixarei o link para inscrição. Lembrando que eu estou trabalhando com dois arquivos. Eu tenho um arquivo chamado controle, que é o arquivo a qual contém os formulários e os códigos VBA. Eu tenho o BDControle, que é o arquivo a qual eu salvo as informações que a minha base DASA. Vou estar abrindo aqui o BDControle, vou dar um duplo clique sobre ele. Observe que ele está protegido por senha. A senha desse arquivo, 1, 2, 3. Vou dar aqui um OK. Vou clicar em não, porque eu quero estar o abrindo no modo administrador, no modo que eu posso estar fazendo as alterações. Então na minha base DASA, nesse momento eu tenho a planilha 1, que é a plana onde eu estou cadastrando os fornecedores. Na minha plana 2, eu estou cadastrando os produtos. Na aula de hoje, estarei listando como está excluindo informações dessa plana 2. Como é que eu faço para estar excluindo produtos. Entendido esse conceito, observe que eu vou estar trabalhando com a planilha 2. Vou fechar aqui o arquivo. Agora estarei abrindo aqui o nosso arquivo, a qual contém os formulários. Vou dar um duplo clique no arquivo Controle. Vou clicar nessa forma para estar chamando o nosso formulário. Nesse momento eu tenho 4 abas. Eu tenho 4 pages no Controle Multipage. Essa primeira page que eu estou visualizando é a tela de recepção do nosso arquivo. Ao clicar nesse card fornecedor, observe que eu sou redirecionado para a tela onde eu cadastro os fornecedores. Eu tenho uma aba para pesquisar os fornecedores, para que eu possa estar pesquisando e editando e atualizando as informações. E tem o meu PESC Fornecedor Produto, onde a gente faz os cadastros dos produtos. Então, nessa tela eu tanto cadastro o produto, como eu posso estar pesquisando e editando, como também está atualizando. Ao digitar aqui uma letra, ao dar um Enter, ele vai retornar tudo o que possa ter relacionado ao que eu digitei. Observe que ele encontrou 3 registros. Ao selecionar um registro, ao clicar no botão editar, eu estarei editando a informação. Então, o que eu estarei fazendo? Como é que a gente faz para estar excluindo o registro selecionado? Lembrando que eu vou utilizar como critério esse objeto. O objeto que está armazenando a identidade do meu registro. Então, como é que eu faço isso? Vou fechar aqui o formulário. Dens do vedor, Visual Bisco. Exibir o Project Explorer. Duplo clique no meu Usei Form 1. Lembrando que o arquivo auxiliar está hospedado no site tribodigital.com.br. Para que você possa baixar o arquivo auxiliar, lembrando que nesse arquivo auxiliar, ele contém todas as imagens, contém todo o formulário e está todo o renomeado. O que você precisa fazer é baixar e fazer juntamente comigo a programação. Então, para que você possa baixar, no primeiro comentário, no comentário fixado, estará o link. Lembrando que é necessário que você seja cadastrado no site. Então, o que eu estarei fazendo? Observe que eu vou aqui na aba Card Produto, eu vou utilizar esse objeto que hospeda a identidade do meu registro. Quando eu edito um registro, a informação dessa primeira coluna do ListBox é armazenada nesse objeto. Vou clicar sobre ele. Propriedades é o TST ID Produto. Lembrando que como eu estou fazendo acesso a informações em um arquivo externo, sempre vamos utilizar aquela estrutura para verificar se o arquivo existe ou se ele está aberto. Então, vamos aqui no botão Atualizar, vou dar um duplo clique sobre ele, vou copiar toda essa estrutura. Copiei. Vou fechar aqui a gelada das propriedades, duplo clique no meu User Form 1, vou aqui no botão Excluir, vou clicar sobre ele e vamos aqui o renomear. Vou chamá-lo de BTN Excluir Produto. Vou dar um duplo clique no objeto, vou colar aquela programação que eu copiei lá do botão Atualizar. O que é que eu vou fazer aqui do zero com você? Eu vou fazer a programação que eu vou criar agora. Observe que eu vou substituir esse Atualizar Produto para... Vamos aqui só substituir o nome Atualizar para Excluir Produto. Se eu selecionar o Excluir Produto, ao clicar com o botão direito sobre ele, ao clicar em Definição, observe, o identificador sobre o cursor não foi reconhecido. O que isso quer dizer? Não existe essa rotina. Eu vou fazer juntamente com você do zero. Aproveitando que ela está selecionada, vou copiar a minha rotina e vou fazer aqui abaixo. Sub, vou colar o nome da rotina e vou dar um Enter. O VBA já reconheceu, já acreditou os parênteses e o etc. Vamos aqui dar um espaçamento para que a gente possa focar apenas nesse código em tela. O que eu estarei fazendo? Vou declarar aqui duas variáveis, vou chamar uma variável de lin, a classificarei do tipo object, do tipo objeto. Para que eu possa declarar uma segunda variável na mesma linha, posso colocar uma vírgula. Dessa forma eu não preciso mais utilizar o din. Então aqui vou chamar essa variável de resposta e a classificarei do tipo string, do tipo texto. Então para que você entenda, eu vou precisar de uma variável lin para estar identificando em qual lin você está excluindo o registro. A variável resposta é para que eu possa estar emitindo uma mensagem ao meu usuário, perguntando se ele realmente quer excluir o registro. Então vamos aqui para o partes. Como é que eu faço? Vou utilizar a estrutura which, que quer dizer com. Vou informar aqui o meu workbooks. Abro parênteses, vou informar a variável banco dados. Lembrando que a variável banco dados está hospedando o nome do meu arquivo. O arquivo ao qual estão as informações. Vou fechar o parênteses. Caso você queira saber quem é banco dados, você já sabe que basta selecionar o nome da variável, clica com o botão direito sobre ela, clica em definição e vai mostrar que é uma variável do tipo global. E está aqui, bd.controle.xlsx, ou seja, a variável está hospedando o nome desse arquivo. Ao clicar sobre ela, ao clicar em última poção, voltei para o estábulos. Como eu estou querendo acessar a minha segunda plan, vou informar aqui, .sheets, abro parênteses e vou informar o número do index, o número da plan que eu estarei trabalhando. Aqui no caso, é a minha plan de número 2. Entendido esse conceito, vou utilizar o comando para estar ativando essa plan. E agora, o que eu estarei fazendo? A princípio, eu vou estar excluindo diretamente a informação, sem estar lhe perguntando se eu desejo excluir ou não. Quando eu lhe ensinar como fazer isso, creio eu que vai ficar muito mais fácil a gente só inserir os comandos para fazer aquelas perguntas. Então, vamos fazer aqui de forma didática. Então, para que você entenda, eu estou utilizando o comando para estar ativando. E como é que eu faço para estar capturando a linha que eu estarei excluindo? Vou passar um valor para a minha barafolim, onde eu estarei acertando. Então, set, variável link, vai ser igual a quê? Vou utilizar aqui o meu range, que quer dizer intervalo entre aspas duplas. Eu vou passar um intervalo que vai servir como parâmetro lá na minha base de dados, na minha planilha externa. Eu vou utilizar a primeira coluna, que é a coluna A, como critério, porque é nela que está hospedada a identidade do meu registro. Então, vou informar aqui a coluna A. Então, de A, A. Dessa forma, eu estou indicando para o meu código que eu quero fazer uma procura na coluna por inteiro. E fecho o meu parênteses. Para que eu possa fazer essa procura, vou utilizar o método FIND. Abro o parênteses e eu estarei procurando quem? Vou informar aqui o meu mi.txt, underline, id, produto. Vou utilizar a propriedade texto, só para garantir, vírgula. E eu vou passar aqui o locket, só para que eu possa estar indicando ao meu código que eu quero fazer uma procura exata. Então, vou passar o parâmetro locket, dois pontos, igual. E o valor para que ele traga a informação de forma exata é o número 1. E fecho o meu parênteses. Como eu estou setando a variável link, eu não posso utilizar aqui o row. Se eu fizer dessa forma, no momento que eu for copilar o código, vai dar um erro. Então, deixa eu apagar aqui o .row. Entendido esse conceito, agora eu estarei selecionando a linha que será excluída. Vou utilizar aqui a minha variável link .select. Então, dessa forma, eu vou estar a selecionando. Vou utilizar o comando selection.entirerow.delete. Com esse comando, se você observar, eu estou fazendo uma seleção, o selection, o entire row, ou seja, a linha por inteira, e o delete para estar deletando. Então, estou deletando a linha por inteira, a linha selecionada. E se você entendeu essa lógica, eu vou utilizar aqui o meu .entwitch logo para estar fechando a estrutura .witch. E eu posso estar informando aqui um .msgbox para estar alertando ao meu usuário que a linha foi excluída. Então, observe. Vamos informar aqui. Excluído o registro. Fecho aspas duplas. Vígula. Vou utilizar aqui o .vbinformation. Entre aspas duplas, vou informar o nome do nosso canal para o título dessa mensagem. Programador Excel VBA. E creio eu que dá para testarmos. Se ocorrer algum tipo de erro, a gente vai fazer o ajuste juntos. Como é que eu faço? Para testarmos o excluir produto, eu já deixei aqui dentro da nossa rotina do BTN excluir produto. Então, basta a gente testarmos para verificar se vai funcionar ou não. Mas também é interessante, só que ele atualize o registro após estar excluindo. Então, primeiramente vamos só executar, só para que a gente possa entender como é que está funcionando. Vou aqui em PSP fornecedor, vou fazer uma consulta. Ao dar um enter, trouxe três registros. Vamos supor que eu queira excluir o registro número 2, o registro do Oneset. Como eu não criei validação, vai dar possivelmente um erro se eu clicar diretamente no botão excluir. Já a gente faz uma validação. Então, primeiramente eu vou clicar no botão editar. Lembrando que eu posso estar excluindo diretamente do meu próprio listbox, sem precisar estar editando a informação. Mas nesse momento eu estou lhe ensinando como estar excluindo após estar editando. Até porque eu estou utilizando esse campo, o TSD de produto, como parâmetro. Ao editar o registro, eu tenho aqui o meu parâmetro que eu estarei buscando lá na minha coluna A, na minha planilha externa. Ao clicar no botão excluir, observe, excluído o registro. Então, ok. Aparentemente, ele excluiu. Como eu não programei para estar limpando os campos, como eu não programei também para estar atualizando o listbox, você pode achar que não funcionou. Se eu apagar essa letra, digitar novamente e der um enter, só retornou o registro número 1 e o registro número 3. O que eu estarei ensinando agora, será como está limpando e como está atualizando. E até mesmo fazer aquela pergunta ao usuário, porque muitas vezes a gente clica em um botão e às vezes clica sem querer. Então, para evitar de eu excluir registro de forma desnecessária, a gente sempre vai fazer uma pergunta ao usuário. Para que possamos fazer isso, vou fechar aqui o formulário. Então, o que eu estarei fazendo? Vou dar um duplo clique no botão atualizar. E aqui dentro do atualizar produto, vamos se basear por ele. Dentro do atualizar produto, logo aqui abaixo, eu tenho aquela rotina para estar limpando os campos e para pesquisar o produto fornecedor. Então, é muito importante que você possa ter assistido as aulas anteriores, como também a aula passada. Onde eu lhe ensinei a utilizar o limpar e editar campos produtos, como também a pesquisar o produto fornecedor. Essa playlist eu tenho feito com muito carinho, passo a passo, aulas sequenciais. Então, é muito importante que você possa assistir as aulas de forma completa, um atrás da outra. Então, vamos copiar isso daqui só para sermos mais breves. Copiei, vou clicar em Exibir, Project Explorer, duplo clique no meu Usei Form 1 e vou dar um duplo clique no botão Excluir. Então, eu vou estar editando o Excluir produto, que está logo aqui abaixo. E aqui no final desse código, eu vou utilizar aquela rotina que eu acabei de copiar. Vou apagar apenas esse MSG Box. Então, para que você entenda, após emitir a mensagem que o registro foi excluído, aqui ele vai estar limpando os campos e aqui ele vai estar trazendo o meu List Box atualizado. Lembrando que se você quiser saber o que é que a rotina faz, muito simples, com a aula selecionada, clica com o botão direito sobre ela, clica em definição, vai lhe mostrar o que a rotina faz. O pesquisar produto fornecedor, o que ele faz? Essa rotina é o que está dentro daquele Test Box, onde eu digito uma letra, dou um Enter. Então, eu estou apenas chamando a rotina que já existe. Ao clicar com o botão direito sobre essa linha, vou clicar em última posição e voltei para o Install. Então, vamos aqui fazer um teste. Então, se eu vir aqui, pesquisar fornecedor, vou fazer aqui uma consulta. Suponhamos que eu queira excluir o registro de número 3. Vou estar editando. Lembre-se que se eu clicar no excluir, provavelmente já vai dar um erro, porque eu não criei validação. Ao clicar no botão excluir, o registro excluído. E já trouxe o meu List Box atualizado e já limpou os campos. Como é que a gente faz aquela validação para evitar de dar erro, caso eu não tenha editado o registro? Muito simples. Vou fechar o formulário. Vou dar um duplo clique no botão excluir. E o que eu estarei fazendo? Aqui mesmo, observe. Aqui, eu estarei fazendo uma verificação. If, estarei verificando o que? Se o meu mi.txt underline id produto.txt se é igual a aspas duplas, aspas duplas. Ou seja, se ele é igual a vazio. Se essa condição for verdadeira, eu posso estar emitindo uma mensagem ao meu usuário. Por favor, editar o produto, vírgula. Vou utilizar aqui o vb exclamation, vírgula. E o título da nossa mensagem, programador Excel VBA. E fecho aspas duplas. Então, para que você entenda, isso aqui vai ocorrer caso o txt under produto.txt estiver vazio. Quando é que ele vai estar vazio? Se eu não editar o produto, ele vai estar vazio. Então, para evitar aquele tipo de erro, vai estar sendo feita essa verificação. Ele vai emitir essa mensagem ao meu usuário. Para que ele ignore tudo isso daqui, eu tenho que utilizar aqui um exit sub. Lembre-se que com o exit sub, tudo que estiver abaixo dele é ignorado. E vou utilizar aqui o nosso endif para fecharmos essa estrutura. Então, se eu executar agora, vou aqui em peço fornecedor. Se eu tentar clicar no botão excluir, por favor, editar o produto. Porque eu ainda não editei a informação. Então, entendido esse conceito, o que eu estarei fazendo? Como é que a gente faz para estar perguntando ao usuário se realmente ele quer excluir o produto ou não? Como é que eu faço isso? Se você entender esse conceito, você consegue replicar para o botão cadastrar. Você consegue replicar para o botão editar, atualizar. Qualquer botão que você queira. Sempre é interessante que você entenda a lógica de como fazer. Para que você possa replicar para as suas necessidades. Então, vamos lá. Vou fechar aqui o formulário. Vou dar um duplo clique no botão excluir. E como é que eu estarei fazendo? Bom, eu vou fazer essa verificação. Essa pergunta eu posso fazer aqui dentro. Como eu posso fazer no momento que eu estou tentando excluir o produto? Se eu fizer aqui, excluir o produto, vou clicar em definição, está logo aqui abaixo. Se eu fizer a verificação aqui, o que é que vai acontecer? Vamos só imaginar comigo. Se eu fizer a verificação aqui dentro, ele já tem aberto o banco de dados, já tem aberto como administrador. E se o meu usuário desistir de excluir, o que é que eu estarei fazendo? Eu terei que fazer uma outra ação de fechar o banco de dados. Se você observar aqui, eu abro o arquivo como administrador. Eu faço a ação de excluir e depois fecho o arquivo. Então, na minha opinião, é mais interessante que eu faça a verificação aqui. E não aqui dentro do excluir produto. Porque se eu fizer dentro do excluir produto, possivelmente eu vou ter que chamar o fechar arquivo ADM em alguma situação. Então, vamos imaginar aqui, o que é que eu vou fazer na prática? Eu vou criar essa verificação aqui mesmo, dentro do btn excluir produto. Ou seja, antes de entrar no excluir produto. Como é que eu faço? Como eu declarei aquela variável resposta ali dentro, não vai interferir em nada. O que eu vou fazer agora é ter que declarar novamente. Então, vou chamar aqui, variável resposta e vou classificá-la do tipo string, do tipo texto. E aqui eu vou fazer aquela pergunta. Eu vou fazer a pergunta somente depois que eu passar por essa estrutura. E estarei verificando a variável resposta. Vou passar um valor para ela. Em msgbox, abro parênteses, entre aspas duplas vai o prompt, o corpo da nossa mensagem. O que é que eu quero que apareça lá na mensagem? Você deseja excluir o registro? Então, esse é o prompt. Essa é a mensagem que vai aparecer lá para que o meu usuário possa estar decidindo ou não. Vírgula. Eu quero que apareça o botão de sim e o botão de não. Ou seja, ele vai ter a oportunidade de cancelar ou ele pode ter a oportunidade de confirmar que ele realmente quer excluir. Para que eu possa fazer isso? Vou utilizar o vb, yes, no. O botão de sim e o botão de não. Para que eu possa personalizar mais ainda essa mensagem. Eu posso utilizar aqui o sinal de adição. E eu posso utilizar aqui o vb, question. Aquele sim de questionamento a minha mensagem. E agora eu vou estar informando o título dessa mensagem. Entre aspas duplas, vou informar o nome do nosso canal. Programador, Excel, VBA. Fecho aspas duplas. Como eu abri aqui o msgbox com parênteses, eu também devo estar o fechando. Então, a variável resposta está assumindo esse valor. Uma dica que eu sempre lhe dou é que se a variável não ficar com a inicial maiúscula, caso você tenha declarado com a inicial maiúscula, é porque você registrou algo errado. Observe que a minha variável resposta não está com a inicial maiúscula como está aqui. Ou seja, muito fácil eu já identifico que eu registrei algo errado. Resposta. Agora sim, a inicial ficou maiúscula conforme eu declarei aqui. Então, sempre fica essa dica. Quando for declarar uma variável, sempre utiliza as iniciais como maiúsculas. Agora, vou fazer uma verificação. Estarei verificando se a variável resposta, se ela é igual ao vb.yes. Se essa condição for verdadeira, o que isso quer dizer? Se eu clicar no botão sim, aí ele vai executar tudo isso aqui que eu estou fazendo. Caso eu tenha que clicar no botão não, ele vai executar o que estiver abaixo desse exit sub. Else. E aqui vai entrar o meu end if para fecharmos a estrutura if. E aqui, entre o else e o end if, eu posso estar informando ao meu usuário que a operação foi cancelada. Então, por exemplo, mcgbox cancelado a exclusão do registro. Fecho as duas duplas, vírgula, vb information, vírgula e vou informar o nome do nosso canal para o título dessa mensagem. E creio eu que dá para testarmos. Não sei se você entendeu a minha lógica. É bem simples. Estou fazendo aquela verificação. Se eu clicar no botão sim, é porque eu quero estar excluindo. Se eu quero excluir, eu vou entrar dentro dessa estrutura. Se eu clicar no não, é porque eu quero estar cancelando a operação. Então, ele ignora tudo isso daqui. E vai avançar após o else. Ele vai estar apenas emitindo uma mensagem ao meu usuário. E é interessante que ele possa estar limpando os campos. Para limpar os campos, basta eu pegar essa rotina, copiei e vou colar aqui. E aí, limpa os campos. Ao clicar em executar, observe. Vamos fazer um teste. Vou estar aqui, por exemplo, a letra A. Vou dar um enter. Eu tenho apenas um registro nesse momento. Então, vamos aqui fazer o teste. Se eu clicar no botão excluir diretamente, favor editar o produto. Porque eu não tenho ainda o produto editado. Eu preciso desse campo auto preenchido para que ele sirva como parâmetro, como critério para fazer a procura na minha base de dados externa. Ao editar o registro, agora sim, se eu clicar no botão excluir, ele passa pelaquela validação. Entra agora na mensagem que acabamos de criar. Você deseja excluir o registro? Se eu clicar no não, cancelado a exclusão do registro. E volta a limpar os campos. Se eu clicar no excluir, favor editar o produto. Porque eu limpei os campos. Entendeu a minha lógica? Então, o que eu faço? Eu edito novamente o produto. Ao clicar no excluir. E ao confirmar que eu quero estar excluindo o registro. Vamos ver. Clicar em sim. Excluir do registro. E atualizou o listbox. Então, eu não tenho mais nenhum registro na minha base da A. Tanto é que se eu digitar aqui a letra A. Ao dar um enter, não retornou mais nada. Então, de uma forma super fácil, você aprendeu passo a passo como está excluindo um registro em um arquivo externo, utilizando um formulário. Eu espero que você possa ter gostado. Se gostou, deixa aquele gostei. É dessa forma que eu vou entender. E que o YouTube entende que você gostou do conteúdo. E ele pode estar sugerindo também a outras pessoas que também têm a mesma necessidade que você de aprender como criar um cadastro multi-usuário no Excel. Conte com o seu gostei. Se ainda não for inscrito, se inscreva agora em nosso canal para não perder nenhum conteúdo gratuito. E lhe aguardo para o nosso próximo vídeo.